divulgado nota técnica do Ministério da Economia Secretaria do Trabalho mencionando procedimentos de como serão feitas as férias, um terço de férias décimo terceiro para os contratos que foram suspensos e reduzidos de acordo com a lei 14.020. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então me acompanhe até o final deste vídeo. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Se não está inscrito, se inscreva agora. No final, gostando do conteúdo, deixe o teu like e compartilhe aí nas tuas redes sociais e para os seus grupos de amigos. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nota técnica que foi divulgada ontem, 17 do 11. Eu já havia gravado um vídeo neste canal anteriormente falando da falta de regulamentação aí com relação aos contratos de suspensão e redução para os pagamentos de décimo terceiro e férias. Como que ficaria isso esse ano? Então, essa nota técnica foi divulgada, mas atenção, ela não foi publicada ainda no diário oficial. Eu estou gravando esse vídeo 18 do 11 e até agora ainda não foi publicado no diário oficial. Então, as informações correm muito rápido e às vezes os trâmites legais agora estão lentos. Mas vamos entender um pouquinho e indo direto ali para a conclusão dessa nota técnica que importa, onde foi mencionado o seguinte texto. Para os contratos que foram suspensos, não há que se falar em pagamento do décimo e férias. Eu já havia também consolidado este entendimento em vídeos anteriores. Agora, a maior dúvida estava realmente nos contratos que foram reduzidos. Seria feito pelo salário atual reduzido, pelo salário antigo integral, fazendo uma média, isso não tinha regulamentação. Nessa nota técnica, menciona-se que será pago pelo salário integral, não o salário reduzido e nem o salário médio e sim o salário integral. Vamos aguardar então somente a publicação no diário oficial para a aplicação disso na prática, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, muito sucesso e te vejo nos próximos vídeos. Até lá.